E pra hoje eu resolvi trazer uma música chamada Cantoria de Viola, que é uma composição para piano que está nesse álbum dele. O nome do compositor é Humberto Luiz e fiquei muito feliz de poder ter conhecido ele e principalmente de ele me autorizar a utilizar como tocar a música dele hoje aqui pra vocês. Então de Humberto Luiz, Cantoria de Viola. Humberto Luiz 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 Humberto Luiz